E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como criar um QR Code PIX no seu banco Nubank. Então, basicamente, a gente vai criar um QR Code que seja PIX para que você possa mandar para as pessoas e cobrar essas pessoas. Ou, por exemplo, fulano tem que te passar um dinheiro só que você não quer dar o PIX sendo e-mail ou CPF para essa pessoa, você pode criar um QR Code e mandar para ela por WhatsApp, pelo Telegram, que aí essa pessoa, quando ler o QR Code pelo celular dela, ela vai conseguir pagar o seu PIX, tá? É muito simples, a gente não vai utilizar nenhum site ou aplicativo de novo externo. A gente vai utilizar o próprio Nubank mesmo. Então, a gente vai entrar no Nubank. E entrando aqui no Nubank, você vai ter as seleções, as categorias, né, para você selecionar. A opção que a gente vai clicar é essa opção aqui, ó, área PIX, tá? Entrando aqui, ele vai te dar as opções de você transferir, PIX, Copicola, Ler, QR Code. E aqui embaixo, a gente tem duas opções de receber dinheiro, né, que é depositando ou cobrando alguém. Então, você vai clicar aqui, ó, em cima desse botãozinho aqui, cobrar. E você vai selecionar o valor que você quer receber. Como assim o valor? Quanto que fulano está te devendo? Quanto que ele tem que te pagar? Por exemplo, vou criar um de R$100,00, mas lembrando que aqui embaixo, ó, você também tem a opção de não especificar um valor. Então, o... a pessoa vai selecionar o valor valor depois que ela ler o QR Code. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, R$100,00, ó. Agora, clica aqui, nesse botão. E aqui, ó, aí minhas informações vão estar borradas, tá, galera? Quem for te pagar vai ver essas informações, que são as informações da pessoa. Você pode escrever uma mensagem determinada, por exemplo, cobrando parcela do celular. E aqui, a gente cria. Então, criar QR Code. E o QR Code já está disponível para você compartilhar para a pessoa, tá? Aí ela vai ler o QR Code e vai te pagar. Então, é bem simples, tá? Depois que ela apagar, aí pronto. O QR Code vai parar de funcionar, tá? Se você não quer um valor específico, não especifique. Lá atrás, quando a gente cria e coloca o valor. Então, o procedimento é esse, bem simples mesmo. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.